Temos outro caso aqui, quatro pessoas ficaram feridas num outro acidente, envolvendo quatro veículos, quatro. E entre eles tinha um ônibus, inclusive. O acidente também foi na BR-101, esse foi na BR-101 em Araquari. Nossa equipe também foi lá e acompanhou essa ocorrência, veja. Um acidente em série, quatro pessoas feridas. Tudo começou quando o motorista deste carro perdeu o controle da direção. Eu vim em direção a navegantes, de Joinville a navegantes, pegou uma aquaplanagem, fração de segundo o carro rodou, acabou furando o pneu traseira e eu perdi o controle. Deu tempo de eu retirar minha família de dentro do carro e aí não deu tempo de os caminhões segurarem, acabou o engavetamento. O motorista deste caminhão, que vinha logo atrás, freou para não atingir o carro. O condutor do ônibus fazia o mesmo trajeto. Tentou evitar a batida, mas não conseguiu. O retrovisor do veículo ficou prensado na carroceria da carreta. Este outro caminhão, carregado com verduras, bateu na traseira do ônibus. O motorista do ônibus ficou com a perna presa nas ferragens. O condutor do caminhão também ficou bastante ferido. As vítimas foram atendidas por socorristas da concessionária que administra a rodovia e os bombeiros voluntários de Joinville. No local são quatro vítimas já conduzidas ao hospital. Uma delas vamos conduzir agora ao Hospital São José para uma melhor avaliação médica. Uma das vítimas ficou encarcerada e conduzida com a autopista Litoral Sul. Os passageiros do ônibus são do Rio Grande do Sul e voltavam de São Paulo após realizarem compras. Durante o atendimento das vítimas, a rodovia ficou interditada por mais de três horas até a retirada dos veículos.